A CIDADE NO BRASIL 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 Mas tem que verão. O que é isso? Por que você iria? O NACAS não tem nada. O que é o outro lugar? O que é o outro lugar? Eu não sei. Eu quero ir para o outro lugar. Sim. Ok. Eu sei que você conhece. O outro lugar? Sim. O que é o primeiro lugar? Sim. Onde? Eu sugi o chão. Um石? Onde vai se mover. Ele quer se mover. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? É muito feliz. Eu não sei se perguntar para você. E o que é que você está aqui? Eu não sei. Naquele momento... Desculpe. Não, não é isso. Na verdade... Sim. Aya-no... Ele foi morto. Asano, ele estava comendo. Ele estava fazendo o chave. Ele estava com o chave. Ele estava com o chave. Ele estava com o chave. Era assim. Como é que? Era um夢. Viver para a cidade, e abrir a loja da cidade. Eu pensei que se tornou a casa, se tornou a casa, se tornou a casa. Então, eu volto para a cidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Sávamela, como você conheceu a sua irmã? A irmã também era uma irmã. Não é uma coisa que eu quero dizer, mas... Eu acho que há 27 anos. Eu e o Matzko se encontrei... dentro da sala. Dentro da sala? Isso é o crime. O que você está fazendo? 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 O que você está fazendo?